Hey, Paper Lovers! Tudo bem? Já sabem, né? Pedidão na mão, então bora separar esse pedido gigante de R$2.100. Tem tanta coisa linda, ó! Três folhas de pedido, então vem comigo que esse vídeo tá demais! Gente, tem cada pedido essa semana aqui que eu tô ficando doida. Já sabem, né, que a minha vontade é de extraviar esse pedido pra casa. Inclusive a Natália mandou assim, grava o meu vídeo separando as coisinhas. Mas Natália, claro que eu vou gravar. Tá indo lá pra Pardinho, São Paulo. Adorei o nome da cidade, então bora lá que tem muita coisa. Mas tem muita coisa, ó! Caderno inteligente, ficha bautada, vamos que vamos! Vocês sabem que nada de carrinho agora, eu só gosto de cestinha cor de rosa. Ficou style ou não? Ficou bom, né? Gostei dessa daqui. Não deixo ninguém colocar a mão na minha cestinha porque já sabem, né? Se eu deixar as meninas, somem com elas. Então, só minha. Tô com ciúmes mesmo. Essa sessão de caderno inteligente tá especial, hein? E ela comprou, não foi um só, foram dois. Um é o azulzinho da Juliana, esse daqui. Esse caderno que é muito lindo, tom pastel, azul com rosa. E também aproveitou pra comprar o roxo. Eu acho que eu não gosto de roxo, tá, gente? Não gosto. Mas vamos pegar esse daqui. Então são dois cadernos inteligentes. Arrasou nas escolhas, ideal pra trocar os discos. Top, top, top. Então vai direto para a cestinha. Eu já percebi que essa cestinha, né, vai ficar pequena. Ainda bem que tem várias. Vocês vão ver que ela realmente gosta de ficha pautada. Porque só aqui são três do caderno inteligente. Já vem com a furação perfeita. E aqui, ó, toda coloridinha. Arrasou na escolha. E também ela é na vertical, lançamento. E ainda tem do Mickey e da Tilibra. E vai direto pra onde? Para o cestinho, né? Vocês sabem que eu gosto de carrinho também. Mas dessa vez vai ser cestinho mesmo. Vários cestinhos. Ficha do Mickey são três unidades também. Essa ficha também é toda coloridinha. E é pautada, pontilhada, quadriculada e sem pauta. Três fichas pautadas. E olha o que tem também, três blocos de refil. Esse daqui é o Rainbow. Sério, olha que sensacional. Ele é todo colorido. São várias cores em uma folha só. Gramatura maior. E a linha dele é branca. Sensacional. Olha, esse cestinho aqui já lotou. Tô achando que vai caber só mais alguma coisinha. E vou ter que partir pro próximo. Falei pra vocês que tinha mais ficha pautada. Essa daqui é a da Tilibra 4x6, número 2. E olha, ideal pra você fazer seu estudo, suas anotações. Então eu acho que de ficha pautada deu. Mas tem outras opções também se ela quiser. Ficha pautada, check. Ai, 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 hein? Além de ter muita ficha pautada, também tem muita caneta. Essa daqui é a caneta, na verdade, marcador, né? BRW com 24 cores. Todas as cores possíveis. Ele é permanente também. E a ponta dele é bem fininha. É, você pode usar ele em qualquer superfície que fica muito bom. E não sai. Pode colocar em plástico, parede, papel, todas as superfícies. Kit de caneta, mas não tem uma só, não. Nem seis, nem dez. São sessenta. Sessenta cores. Fashion, glitter, neon, pastel, metálico. Esse kit é muito top. Inclusive, eu tenho um... Vou mostrar pra vocês o meu kit aberto. Eu uso muito ele pra tirar foto, pra fazer pen test. E tem todas as cores possíveis mesmo, ó. Então, sessenta canetas em um kit só. Aqui, ó. Falei pra vocês que eu tenho um kit. Olha a bagunça. Todas as cores, ó. Pretinho básico. Rosa tem vários tons. Roxo, com glitter. É muita caneta, né? E essa caneta aqui é super macia. Eu adoro a escrita dela. Eu uso muito ela pra conferir os pedidos das meninas também. Que essa caneta aqui já é um sucesso. Todo mundo sabe, né? A Cis Spiro tem a Clean, a Normal, a Dourada, a Prata, Lançamentos. E esse kit aqui é mais sucesso ainda. Por quê? Quem realmente gosta dessa caneta, não se contenta com uma de cada. Quer aproveitar e levar o kit todo. E esse kit ainda vem com uma garrafinha. E sabe quem é muito fã dessa caneta? O Caio Castro. Ele adora a caneta Cis Spiro. E ele usa muito a verde. Boa pedida, né? Direto para a minha cestinha. Agora eu tô achando que loucou mesmo, hein? O que vocês acham? Cabe mais coisa aqui ou não? Tô achando que ela gosta mesmo de caneta. Tem mais essa, com 10 cores. Da Faber-Castell. Tem dourada, prata, todas as cores. É esferográfica, ponta média, trilux. Tem uma escrita também muito macia. E de kit tem mais um. O resto é produto separado. Por exemplo, marca-texto apagável. Ela comprou várias cores também. E vamos continuar a saga do pedidão. E o outro kit que ela comprou é esse daqui. Marcador com tinta metálica. São seis cores. Tem dourado, prata, rosa, todas as cores. E é bem lindão também. Bora pro cestinho. É, agora não cabe mesmo. Vou partir pro próximo cestinho. Porque já, já vai ficar tão pesado que eu não vou conseguir segurar. Socorro, já tá pesado. Ah, meu Deus. Gente, sério. Tá muito pesado isso aqui. Vamos colocar aqui no balcão. Bonitinho aí. Fica aguardando que eu vou continuar a saga do pedido gigante. A Joyce tá me ajudando aqui. Falou que era o último kit, mas não. Também tem esse daqui com 12 cores de brush pen. Tem cor neon também. Essa escrita também é super macia. É ideal pra fazer lettering, arrasar nos títulos. Menina, também tem um kit aqui de 48 cores. Mas você falou que era o último kit. Pois é, né? Então vamos pegar. É da Faber-Castell? Sim. Então bora lá, né? Peguei um kit achando que era um, mas são dois. 48 com 48 não vai dar, né? Vou ter que abrir esse pacote aqui. Mas se ela quiser também pode levar esses dois. Que não tem problema não. Haja caneta. Tem tom pastel, né? Um todas as cores e ponta bem fininha. Virei mais fã ainda dela porque ela comprou três canetas brancas. Vocês sabem, né? Que caneta branca faz meu coração bater mais forte. Ainda mais essa daqui da Uniball. Então três unidades de caneta branca. E aí, vocês acham que ela gosta mais de ficha pautada ou de caneta? As canetas vão para esse cestinho menor pra não cair. Tem três borrachas mouse. Essa é a borrachinha mouse. Chegou agora e o pessoal tá gostando bastante. Ainda mais por ser tom pastel. Tem essa daqui e também tem a verdinha. Mas essa daqui tá saindo mais ainda. Será que esse pedido é pra uma pessoa só? Só pra Natália? Ou pra três pessoas? Tô em dúvida, hein? Nath, depois me conta. Quero saber. Porque tá tudo vezes três aqui. Três fichas, três canetas, três borrachas. Kit de cola triangular com as três cores. A azul, a amarela, roxinha e a rosa. Tem mais cola. E dessa vez essa daqui, ó. Cola em gel. Que tem o bico fino e o bico mais grossinho. E ideal pra você usar em papéis. E pode ser usada até em tecidos. Cola transparente. Bem diferente, né? Da Faber-Castell. Agora, eu preciso achar um apontador roxo aqui. Que eu não sei onde tá. Porque tem pouco apontador aqui, sabe? Vou ver se eu encontro e mostro pra vocês. E tem uma polêmica. Que o pessoal fica brigando comigo no TikTok. Vocês acreditam? Ficam falando que isso daqui é rosa. Mas, pra mim, isso é roxo. Isso é rosa. O que vocês acham? É rosa ou roxo? Na verdade, eles falam que essa daqui é roxa. Não essa. Ah, sei lá. Rosa ou roxo? Pra mim, é rosa e roxo. Pronto. E a borracha tava na minha frente e não vi. Na verdade, isso daqui é uma borracha e é apontador ao mesmo tempo. Ó, apontador e borrachinha na cor roxa. Essa borracha aqui é super macia. Tem gente que fala assim, ah, vou comprar borracha colorida não que mancha. Gente, pode ficar tranquilo que essa borracha não mancha. Virei a página e tem qual? A rosa também. Então, roxo e rosa. O que vocês acham? Esse pedido é pra uma, duas, três pessoas? E aí, Ana? Quero saber. Marca-texto apagável indicada, por favor. Tá precisando repôs esse verde, hein? Então vamos lá. Azul, verde, amarelo, roxo e rosa. São cinco cores. Esse lado é a pontinha branca, esse lado colorido. Até parece um marca-texto mágico. É muito legal. Sabia que esse daqui é o mais vendido? Marca-texto de todos? Esse é o número um. Vende igual água, porque realmente é bem legal. Errou, pode apagar, que dá tudo certo. Gente, o que vocês estão achando desse pedido? Ainda falta muita coisa. Ó, tem dicionário, carimbinho. Esses produtos aqui, eu vou ver se encontro, porque pensa numa pessoa ruim pra separar pedidos. As meninas me salvam, sério. Ainda tem lapiseira, caneta em gel, kit, fita decorativa, suporte, washtapes, 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 clips. As washtapes todas eu sei onde estão, então vou ter que pegar elas, né? Aqui, ó, já peguei todas as washtapes. Tem essa aqui com glitter, três unidades. A washtapes slim, com dez cores diferentes, bem fininha. Também essa com oito rolos, que é a holográfica. E esse dispenser para washtapes. É bom que deixa tudo organizadinho. Como ele é maior, vou colocar aquele na cestinha. E fita decorativa, ela comprou o kit completo, ó. São seis cores no total. E cada uma tem uma decoração diferente, né? Decorativa e decoração. Cactus, de estrelinha, bandeira. Essa daqui que é comidinhas. Comidinhas, coração. Signos e decoração. E aí, qual vocês gostaram mais? É muito fofinho isso. Gente, me ajudem na saga do dicionário. Eu não tô achando. Já procurei esse dicionário aqui no estoque todo. Ai, Jesus. Lucas, cadê o dicionário, Lucas? Lucas, achei. Achei. Ele tá junto com a ficha pautada. Esse é o dicionário. Sério, porque cada hora o pessoal muda de lugar. E eu fico perdida. Mas no final, eu acho. Mas antes tem conferência. A gente tira a nota. Então, não vai faltando. Então, ok. O dicionário está aqui. A tesoura escolhida foi essa daqui. Blue Titânio. O corte dela é excelente. Então, de tesoura é essa. E também tem um carimbinho que já tá aqui atrás. Eu tava passando ali e já aproveitei pra pegar essa flor de lótus aqui. Que vem com prendedor, clips, vem vários produtinhos. Esse clips pompom, fofucho. E esse é o carimbinho que ela escolheu de lápis. E é legal que você pode colocar ele também no lápis pra carimbar. Facilita muito. Sabe o que aconteceu? Peguei. Qual? Errado. Eu peguei errado. É isso que acontece. A gente precisa prestar muita atenção pra não pegar errado. Mas, tudo bem. Já corrigi o meu erro e tô mostrando pra vocês a realidade. Às vezes acontece. Mas, é esse daqui. Lindo também, né? Todo rose gold. E aí, qual dos dois vocês gostaram mais? E não é que ela comprou dois mini chamequinhos também? Gente, está esgotado nas chameques. O mini chamequinho. Graças a quem? Graças a quem? Se você quiser comprar agora, não posso falar. Em breve, teremos em algum lugar. Onde será? Quero ver quem adivinha. Esses dois são dela. Os outros já estão todos reservados. Para o quê? O que será? Dois mini chamequinhos. Isso aqui tá bonito, hein? Tudo organizadinho por cor. As meninas arrasaram. E qual estojo vocês acham que ela comprou? O verde água. Essa cor aqui, ó. Top 1. Acho que deve ser top 1 de vendas da FIS também, viu? Sabe qual outro que o pessoal gosta bastante também, ó? Do roxinho. Preto, do azul, do rosa. De todos. Mas esse daqui, esse daqui. Eles estão numa disputa boa. Eu confesso pra vocês que ainda faltam alguns produtinhos. Pra concluir esse pedido, as meninas vão me ajudar a separar. É lapiseira, grafite, alguns produtos. Mas, por favor. Deem um close nisso. Não tá sensacional? Qual produto vocês gostaram mais? Eu vou colocar tudo no balcão. Porque a hora que as meninas chegarem, já vão embalar isso rapidinho. Porque precisa sair urgente. Porque eu acho que a cliente deve estar bem ansiosa, né? Você estaria? E já vou deixando bem claro pra vocês que tá chegando. Ela vem aí. Arte Pell Box. Tô muito ansiosa. Agora em novembro eu vou lançar o meu clube de papelaria. Vai ser sensacional. Quantidade limitada. Quem pegar, pegou. Todo mês você vai receber uma caixinha de papelaria com produtos de qualidade. Só produtos fofos selecionados por mim. E tá sensacional. Pensei em cada detalhe com muito carinho e amor. Mas, vamos que vamos, né? Vou separar isso daqui e deixar tudo no balcão. E vocês vão ver melhor os detalhes desse pedido sensacional. Prontinho. Já coloquei o pedido todo no balcão. Na verdade, faltam alguns itens, como eu falei pra vocês. Mas, olha isso. Me fala se esse pedido não tá perfeito, sensacional. Tô apaixonada mesmo por cada detalhe. Esse kit aqui, caderno, ficha, caneta, é que não falta, né? Aqui tem mais de 200 canetas. Temos aqui cola, clips, pompom, mini chamequinho. E aí, o que vocês acharam disso tudo? Qual a nota? Pra mim é mil. Então, bora embalar e partiu! Tchau, tchau.